Vamos cantar por ver, vamos Esculacho aí, irmão de Ninho do Carga Pesada Tô fazendo coleta de sangue aqui pra fazer o registro genético dele, né? Pra futuras comparações de DNA Tá aí, ó Será que é bom, passarinho? Será que é bom, passarinho? Vamos, rapaz Isso é irmão de Ninho do Carga Pesada Filhote que deu 255 cantos 256 cantos, né? Esculacho que deu 185 cantos Com um ano e meio de vida na mão do Rogério Tinha vendido ele pro Rogério lá do Rio de Janeiro Repatriéi ele aqui pro Criatório Tibera Tá aqui, ó Tirou alguns filhotes essa temporada Vamos colher o fruto, né, moleque? Tá aí, ó Genética fibra pura Deixa eu terminar de fazer as coletas aqui, ó Fazendo as coletas de alguns pássaros aqui Esculacho Joia diamante Aloprado Maluquinho Maluquinha Tá aí Fazendo a coleta Né, garoto? Dá tchau pra galera Isso, garoto Isso, garoto Tchau